Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. A Polícia Federal deplagrou nesta manhã outra etapa da operação que investiga o esquema de monitoramento ilegal feito na BIM no governo de Jair Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro foi alvo da PF. Os agentes realizaram buscas em endereços ligados ao filho do ex-presidente no Rio de Janeiro, onde inclusive estava com o pai e os irmãos na casa da família em Angra dos Reis. Nas redes sociais, o assessor e advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weigarten, afirmou que o ex-presidente e os filhos saíram para pescar de lancha às 5 horas da manhã, antes da operação da Polícia Federal contra o vereador e que nenhum computador da agência foi encontrado com o parlamentar. Em nota, a PF afirmou que o objetivo desta nova fase é avançar no núcleo político, que seria o beneficiário das informações obtidas de forma clandestina pela chamada a BIM Paralela. Na semana passada, o deputado federal Alexandre Ramagem foi alvo da PF. Ele foi diretor da agência na gestão passada e apontado como o suposto líder do esquema que espionava políticos e autoridades. Segundo o colunista de Veja, Matheus Leitão, a PF também investiga uma possível ligação entre a BIM Paralela e o Gabinete do Ódio, que supostamente existiu no governo Bolsonaro. As informações eram obtidas pela agência e depois catalogadas e usadas para espalhar notícias falsas de adversários e opositores políticos na internet. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã.